Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Tzitkata Tzadik, do Rav Tzadokakon de Lublin. A gente está falando sobre o tema da reza de Arvit, tanto o Atfilat Arvit como o Kriyat Shemah. Existe uma alahá muito interessante. Está escrito em Malachá Nagmará que Tfilat Arvit Reshuto, ou seja, a Tfilat Arvit a princípio seria uma permissão, não obrigatória. A reza de Shacharit é obrigatória para todo homem rezar, a reza de Minha é algo obrigatório para todo mundo rezar. E a reza de Arvit seria a princípio, quem quiser reza, quem não quiser está tudo bem, não o Kriyat Shemah. O Kriyat Shemah é obrigado a falar dia e noite, mas a Tfilat Arvit seria a Amidah, seria aqui uma permissão a princípio. Certo? Então ele fala, por que isso daqui? Então ele fala, de novo, uma visão mais profunda. Hazal falaram que a reza de Arvit é somente um rechuto, somente uma permissão. Por quê? Porque a gente conseguir ter uma clareza, a gente já falou, o que é a Tfilat, o que é a Amidah? É você ter a Shemah na sua frente, é você estar se relacionando com ele de uma maneira muito íntima, muito clara. A gente já falou que a Emunah, ela sempre vem esclarecer as coisas, deixar claro. E a Tfilat é a maior representação disso, você poder estar com uma clareza de estar falando com a Shemah na sua frente. Então, nisso daqui é muito mais forte a Amidah do que o Kriyat Shemah. Como a gente tinha explicado anteriormente, o Kriyat Shemah é você receber o Al-Malhut Shemah, e a Tfilat é você estar na frente de a Shemah de uma maneira clara. Então ele fala, você não pode obrigar a pessoa a ter esse reconhecimento, essa revelação, nas horas que faltam clareza, como a noite, certo? Nesse mundo que ele se compara à noite, a Shemah está escondida, está oculto. Então você não tem como obrigar a pessoa a ter esse nível de clareza, certo? Então é isso que ele explica, porque ela é somente a Erechuto. Só que a gente sabe que antes de Mashiach chegar, atualmente, antes de Mashiach chegar, a gente sabe que a Galuta é como a noite, antes de Mashiach chegar, é um momento antes da Geulah, que é a época que a gente está hoje em dia. Então esse é um momento que já tem mais luz. Então a gente recebeu isso que a Agamara fala, Toda a Mishra recebeu a reza de Arvid como algo obrigatório. Então hoje em dia, por que é obrigatório? Porque justamente está no momento em que as luzes começam a se revelar, a gente vê pessoas que estão se aproximando cada vez mais de Torá, as pessoas estão mais sensíveis aos temas espirituais, ou seja, as pessoas buscam hoje em dia algo, coisa que antigamente não tinha de uma forma tão forte. Por quê? Porque hoje em dia existe também uma luz muito grande que está vindo. Continuando, a gente sabe que a reza de Shacharit, ela tem um tempo maior de ser rezada do que o Kriat Shemah. Então vamos entender um pouquinho de Alachot. O Kriat Shemah, ele tem uma hora específica, até tantas horas do nascimento do sol, você pode ler o Kriat Shemah. Então às vezes o Mano do Kriat Shemah vai ser às nove da manhã, às vezes às oito da manhã, dependendo de como está o nascimento e o pôr do sol. Já a reza de Shacharit, não o Shemah, o Shemah tem um momento mais curto, mais cedo, a reza da Shacharit, o Amidá, você pode fazer ela até Hatsot. Até Hatsot, até seria meio dia, mais ou menos, meio dia e quinze, às vezes meio dia e meio, dependendo também do dia, mas é mais ou menos na faixa lá do meio dia, certo? Que é o Hatsot aqui no Brasil, que é um tempo maior do Kriat Shemah. E daí de novo ele pergunta, por quê, conforme as nossas visões mais profundas aqui de Hassidut, porque a reza do Shacharit, ela tem um tempo maior que o Kriat Shemah, certo? Que é até a terceira hora do dia. O Kriat Shemah, ele vai ter um tempo menor do que a Amidá, por quê? Porque para a gente poder receber, que nem a gente falou, o Malchut Shemah com a Shem, como se fosse na nossa frente, que seria a ideia da Amidá, você precisa de um preparo maior, uma Ahaná maior. Então, já que você exige um preparo maior, o tempo da Amidá, ela vai ser um tempo muito maior do que o Kriat Shemah, certo? Então isso daqui me lembra uma história, que uma vez tinha uma pessoa, que era um jovem muito sério, um avrejo muito sério, que ele estava estudando na sinagoga, ele tinha lá o casado, ele era uma pessoa muito séria, ele acordava bem cedo, se preparava para reza, ele estudava, ele cuidava direitinho do tempo certo, e ele fazia a coisa como precisava, um menino muito sério, ficava o dia inteiro estudando Torá, só de manhã ele comia, de noite ele jantava na casa, uma pessoa muito séria. E uma vez ele estava na sinagoga, era mais ou menos lá umas 10h30, 11h, quando de repente apareceu uma pessoa mais velha, que era o Hasid Kotsk. Hasid Kotsk. E ele falou que posso ajudar o senhor em alguma coisa, e ele falou assim, eu estou precisando urgente de um talite e um tifilino. Você teria para me emprestar? E ele começou a pensar, puxa, 10h30 da manhã, quase 11h, o cara está me pedindo talite e tifilino. Tipo, ele falou, tudo bem, mas eu tenho uma que peidar, eu tenho um cuidado muito grande com o meu talite e tifilino, e eu peço para não falar com o talite e tifilino, eu cuido para nunca falar com o talite e tifilino, então eu peço se eu vou te emprestar para você não falar com o meu talite e tifilino. Ele falou, meu jovem, você quer emprestar ou não quer emprestar? Não vamos agora entrar em detalhe, o que eu vou fazer ou não fazer? Você empresta ou não empresta? Ele ficou até mal, né? Poxa, eu vou negar uma mitzvah para um Yehudi. Ele falou, tá bom, empresta. Ele emprestou. E de repente, ele vê aquele homem colocando o tifilino, colocando o talite, e ele de repente vai para a janela. Ele fica lá na janela olhando, 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 e o menino já não aguentando mais. Ele lá olhando o relógio, né? Já 11 horas, 11 e pouco, o cara ainda não fez a shaharit. E ele lá só na janela, observando, observando, observando. Ficou lá mais ou menos uma meia hora, só observando, olhando pela janela. Olhando pela janela. De repente, ele foi para a paróquia, onde fica aquela cortina do Sefer Torá. E ele pegou aquela paróquia, e ele colocou no rosto, e ele ficou lá durante um tempo. Depois que ele terminou isso daqui, ele tirou o talite, tirou o tifilino, falou, muito obrigado, devolveu. O menino falou, calma, o que aconteceu aqui? O que você fez? Por que você ficou naquela janela? Por que você não fez? De repente, ele pegou o talite dele. O talite dele estava todo molhado. Todo molhado de lágrimas. E quando ele foi ver a paróquia, a paróquia estava encharcada de lágrimas. Ele perguntou, o que aconteceu aqui? Ele falou, o que você quer que eu expliquei? Ele falou, para, 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 para. Alguma coisa tem aqui mais especial do que eu consigo entender. Não é normal isso daqui. Eu nunca vi uma fila dessa. Eu sei que isso daqui é alguma coisa muito grandiosa que aconteceu. Eu quero entender o que aconteceu aqui. Então ele falou, vem comigo. Ele falou, vamos para a janela. Ele foi na janela, e de repente ele viu que lá na frente tinha como se fosse um quartel general. onde as pessoas estavam treinando. Os cossacos estavam treinando. E de repente, aquele Hassid Khodes falou para aquele jovem. Ele falou, olha lá. O general, quando ele fala para as pessoas, direita, vou ver. Todo mundo, pum, pum, vira para a direita. Marchem, tum, 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 tum. Para, pum, todo mundo para. Ele falou, você vê como as pessoas obedecem direitinho o que aquele general fala? Ele falou, sim. Imagina só, se o general eles obedecem dessa maneira. Imagina se o chefe do exército estivesse na frente deles e falassem, para ou anda. Alguém ia ter coragem de desobedecer? Ele falou, óbvio que não. Agora imagina se o próprio czar estivesse aqui. E ele chegasse e falasse para as pessoas, para frente, para trás, direita, esquerda. Você ia conseguir imaginar que alguém desobedeceria? Ele falou, inimaginável, impossível. Ele falou, então eu fiquei olhando aqueles soldados e ele falou, como pode ser que um soldado desse consegue obedecer tão bem um general? Não é nem o rei, não é nem o czar. É só um general. E a gente, às vezes, ouve o que a Shem mandou a gente fazer. Que é muito mais que o general, é muito mais que o capitão, é muito mais que o czar, é muito mais que um rei. É o criador do mundo. E como pode ser que, às vezes, a gente não está obedecendo ele? E ele falou, na hora que eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a refletir, eu comecei a entender, eu comecei a perceber a grandeza de a Shem, como ele tem que estar na minha frente, depois que eu fiquei meia hora refletindo sobre isso, aquilo, daí, finalmente, tocou no meu coração. E eu consegui rezar para a Shem, percebendo ele na minha frente. Eu fui na paróquia e, realmente, eu chorei do fundo do coração, como, às vezes, eu não consigo obedecer e perceber a Shem, como aqueles soldados estão conseguindo perceber o general. E, por isso, eu acabei encharcando essa paróquia com lágrimas, o teu talito com lágrimas. Eu peço desculpas. Deixo ele aqui esticado, ele vai secar. Eu peço desculpa pelo teu talito. Ele falou, não, não. Ele falou, como você não vai me desculpar? Ele falou, não é isso. Eu não quero nunca mais rezar com um talito seco. Eu não quero, nunca vi na minha vida uma reza dessa, de um talito molhado. Nunca mais quero ter na minha vida um talito seco. Eu quero aprender como eu posso ter uma filar dessa, uma reza dessa. que, de verdade, você perceber a Shem na sua frente, sentir isso aqui, viver isso daqui, não só falar da boca para fora, realmente viver uma filar dessa, coisa que eu nunca vi na minha vida, com tudo que eu estudo, com tudo que eu sei. Eu nunca tive essa experiência, uma experiência tão intensa dessa. Ele falou, ah, para isso você vai ter que vir comigo para o Ebed Kotsk. E, assim, eles foram para o Ebed Kotsk e ele se tornou um dos grandes discípulos do Ebed Kotsk. Mas a grande lição da história é o quê? Que existe um preparo. Ele podia pegar aquele trilhão de talito e colocar, fazer a trilha e ir embora. Ele conseguiu se preparar de uma maneira tal, a ponto de ter uma interação profunda, uma vivência com aquilo lá. E se você está falando, falar a reza da boca para fora, todo mundo pode. Isso daqui não leva muito preparo. Tanto para o Shemá, para me dar, ou para o homem que porca, nem lá. Você pode falar a reza que você quiser, do fórum que você quiser. Se você vai falar da boca para fora, você pode falar em um segundo. Não precisa de preparo nenhum. Só que na hora que a gente está querendo algo grandioso, um contato realmente com a Shemá dessa maneira, às vezes você precisa de um tempo maior. Por isso que a reza de Amidá, ela pode levar um tempo muito maior, pela Lachá até Hatsot, coisa que o Kriat Shemá não exige tanto. E por isso, dessa dificuldade de você chegar nesse entendimento que a Shemá está na tua frente, dessa forma, existe um conceito na Lachá chamado Tashlumim. O que é Tashlumim? Se uma pessoa, ela passou um ônibus. O que é um ônibus? Ela acabou não conseguindo rezar. Não porque ela ficou preguiçosa, ela não quis. Aí não adianta nada. Mas vamos dizer, ela estava realmente no... De repente, ela foi pega num trânsito e não tem como parar. Ou ela foi pega numa coisa muito importante e não tem como interromper. Ela tem que agora... Ela perdeu. Perdeu Minha. Foi ver agora, já passou a Shkia. Não tem como fazer. Acabou. Perdeu a Shkia. O que eu faço? Você pode ir para a Lachá fazer Tashlumim. O que seria o Tashlumim? É você fazer duas vezes a reza de Arvit, certo? Para completar a Minha que você perdeu. Ou se perdeu, certo? O Arvit pode fazer duas vezes a Shkharit. Você faz duas vezes a reza para acabar completando essa que faltou. Então, mesmo que você já perdeu o tempo dessa tefilah, ou seja, já passou a hora de Minha, eu posso agora fazer duas vezes o Arvit, porque eu estou consertando isso daqui. Já, se a pessoa perdeu, certo? A terceira reza, ou seja, perdeu a Shkharit, perdeu o Arvit, daí já não tem como eu consertar aquela Minha, certo? Eu não tenho como montar três para trás. Por quê? Então, fala o Tosfot, certo? Na Agmarah, que Havim Me'uvat, essa pessoa, ela já fez um estrago que não tem como consertar. Por quê? A Agmarah fala que duas vezes que a pessoa perdeu, já é Hazaká. A pessoa, como se fosse, já afirmou que ela não vai se concentrar direito na tefilah, certo? Então, essa tefilah aqui já não tem nem o que consertar, já perdeu isso daqui. Então, a gente vai na próxima entender melhor esse conceito do Meuvat. O que significa esse Meuvat? As pessoas que ela acabou já falhando de uma maneira tal que não tem conserto. Na próxima a gente consegue continuar esse tema e vai para um tema ainda mais profundo que vai ter na próxima aula. Então, até a próxima. Tchau, 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 tchau.